E o nosso convidado do A Casa Sua de hoje é ele, Márcio Viegas, empreendedor, mentor de negócios e também o grande idealizador do sucesso que é o Café com Negócios aqui em Três Lagoas. Márcio, seja muito bem-vindo, que honra, que alegria te receber aqui no A Casa Sua. Muito obrigado, Mari, toda a equipe do Grupo RCN, uma satisfação sempre estar aqui com vocês. E esse projeto do Café com Negócios já nasceu, já tem mais de um ano. Mais de um ano, Márcio. A gente vai para a 13ª edição. Uau! E com muita alegria que a cada evento a gente está procurando sempre aprender e sempre fornecer o melhor para os empreendedores, para os líderes de Três Lagoas e Região, líderes que vêm de boa parte do país, que a gente já recebeu, para participar do Café com Negócios, contribuindo realmente com esse objetivo de entregar um pouco mais de conhecimento prático, que é um dos pilares focado no empreendedorismo para todos os líderes, para todos os empresários. E profissionais liberais. E olha, tem entregado, viu? Eu, nossa equipe, grandes empresários aqui de Três Lagoas, que estiveram presente. Esse ano, essa é a 6ª edição. Essa é a 6ª edição esse ano, isso. Amanhã, a gente tem a 6ª edição do Café com Negócios, já já a gente vai falar toda sobre essa programação. Mas o que eu estava dizendo é que você tem entregado mesmo, eu acho que Três Lagoas precisa disso. É um evento que atende diversos públicos, tanto aquele que quer empreender, aquele que precisa do networking ali junto com as empresas, aquele que quer ter o conhecimento também de cada área. Então, acho que vocês fazem um pouquinho para cada público. Isso. Por mais que a grande parte do público é um público mais empresarial, mais para empresários, para gestores, hoje a gente aborda todo aquele profissional que quer ter um resultado superior. Desde aquela pessoa que você comentou que quer empreender, quer começar a ter uma empresa, ou pensa em ter uma empresa, como os líderes, gestores de empresa, que estão no nível de poder aprender com essas histórias de empreendedorismo, de visão, porque além de histórias de empresários que têm resultado, de gestores, de líderes que têm resultado, sempre a gente busca complementar um pouquinho dessa história com a realidade do que se passa dentro de uma empresa. Os desafios, a questão na busca de clientes, fluxo de caixa, tudo que é a realidade normal. É diferente de uma palestra, que você só vai ter um conhecimento ou ler um livro. Ali você vai ver histórias de empreendedores, uma conversa, um bate-papo, como esse também que a gente está fazendo junto, de poder contribuir para todos aqueles empresários, relatando sempre a história de alguém que está tendo sucesso, que está contribuindo com a sociedade, mas também de entregar um pouquinho de gestão, de liderança, de vendas para aqueles empresários que estão buscando algo a mais. E acaba sendo também um brainstorm de ideias, uma chuva de ideias, porque cada um coloca a forma com que lidar, com o que começou, e aí quem está ali pensando em abrir o seu negócio, já tem, opa, olha que legal, uma ideia muito boa, acaba tendo conhecimento também. E assim, tudo que eu comento com as nossas equipes, com os participantes do Café com Negócios, até nos treinamentos que eu faço empresariais, sempre a gente tem que buscar o nosso porquê. Qual que é o propósito? Se eu estou indo em uma palestra, no Café com Negócios, em algum tipo de evento que eu estou buscando algo a mais, qual que é o meu propósito? Esse é o primeiro. E tem que estar de acordo com os nossos objetivos. O segundo momento, tudo aquilo que eu aprendi, às vezes é uma frase, às vezes é um relato que a pessoa passa, que a gente passa para os participantes que estão tendo essa oportunidade, que vai ter aquela virada de chave, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar essa minha atitude para poder fazer mais. E o ambiente, o ambiente de network, o ambiente que propicia a pessoa a ser mais ousada, a poder conseguir enxergar coisas que talvez só naquele ambiente que ela vive, ela não consegue enxergar. Exato. Então, um dos pilares, além do conhecimento prático, o primeiro pilar, o empresário de sucesso, líder de sucesso, o segundo pilar do Café com Negócios, Mari, é a parte do network empresarial, de como você fazer boas relações. Eu costumo dizer que o bom network, você tem que ser interessado na pessoa e não interesseiro. Como que eu posso contribuir, ouvir a pessoa, apreciar o negócio e a própria pessoa? Exato. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter a reciprocidade. Com certeza. Então, tudo que você dá, você recebe. E por mais que não seja aquela pessoa, mas você está contribuindo, fazendo o melhor que você pode fazer. E tudo que você faz, você... É a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você colhe, né? Você colhe. Você planta bons relacionamentos, você consegue elevar o nome da sua empresa, do seu negócio. O seu nome é sua marca pessoal. E provavelmente você sendo visto, você vai ser lembrado também. Então, o momento, até nessa terceira edição, a gente voltou para o mesmo formato que era no passado, com um entrevistado, para sobrar mais tempo agora nessa terceira edição, para o pessoal fazer network. Por mais que tenha esse momento no Coffee Break, antes de iniciar o evento, já tem o Coffee Break com essa interação do network, mas depois que finalizar, a gente vai ter mais em torno de uma hora também. Questão das perguntas, né? Sim, das perguntas. E depois que finaliza, vai ter mais um momento que o pessoal vai estar conversando, tanto com os palestrantes, com os entrevistados, com todos os parceiros, para poder fazer conexões. E essas conexões, muitas vezes, geram negócios, geram lucro. Olha, isso gera mesmo. E olha, relacionamento, você estava falando. Gente, é assim, o essencial. É crucial. Você tem que ter um bom relacionamento. Você, empresário, você que tem a vontade de empreender, relacionamento é tudo. Agora, eu queria perguntar para você a respeito de café com negócios e rodada de negócios. Qual que é a diferença que você traz para o pessoal que está participando? A rodada de negócios, normalmente, é um evento que o Sebrae faz. Tem outras empresas que fazem também rodadas de negócios. A gente já chegou a fazer algumas rodadas do café com negócios. A rodada é algo mais dinâmico, que as pessoas se conversam. Tem um tempo determinado, principalmente a sessão de negócios. Teve agora, recentemente, que o Sebrae fez. Foi um evento bem grande, que teve bastante resultado. O feedback foi muito positivo, que o Sebrae organiza. E você tem a oportunidade de estar conversando, tem dois minutos do exemplo. E você tem um momento para falar para várias pessoas sobre o seu negócio, sobre o seu serviço. Olha! E aí, troca, tem essa interação. O café com negócios, a gente teve alguns momentos de até um complemento, que a gente fez até junto em parceria com o Sebrae, lá no espaço do Sebrae. Rodadas de negócios, hoje, a gente faz um networking empresarial. Porque que a gente percebeu? Como o tempo toma mais tempo ainda. Sim. E o Sebrae já faz a rodada de negócios. A gente percebeu, deixa o Sebrae fazer a cada semestre, uma vez por ano eles fazem esse evento. E a gente está focando mais no networking empresarial. Que quem tem o passaporte VIP hoje do Café com Negócios e os patrocinadores, são menos pessoas, em torno de 50, 60 pessoas, que vão poder se interagir em torno de duas a três horas, para poder fortalecer o relacionamento e fazer negócios. Então, essa é a diferença da rodada para o Café com Negócios. Já o Café com Negócios vai ser esse evento do talk show, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Sim. Uma entrevista falando, normalmente, a história desse empreendedor, mas além da história, vamos colocar que a história represente 15 a 20% daquele tempo, mais o início para poder embasar. E depois a gente vai entrar no que a pessoa vem fazendo para ter esse sucesso que ela tem hoje. Como que ela contribui para gerar emprego, para fortalecer a economia local. Com certeza. A própria Renata, que vai ser entrevistada amanhã, ela teve um sucesso desde 2009, ela já está aqui em 3 agosto. Tem uma história fantástica, mas nos últimos anos ela teve um crescimento muito forte. Não só em 3 agosto, mas a nível Brasil, de poder atender clientes a nível Brasil, grandes clientes do cenário nacional. Então, esse exemplo que ela vai contar, e a gente vai poder interagir e dar exemplos, não só da tomada de decisão, de atitude, de gestão e também de vendas. Que muitas vezes aquele empresário, aquele gestor, aquele líder, aquele profissional liberal que está ali presente, ele vai conseguir aprender e sentir um pouco daquela energia, daquele profissional, daqueles profissionais que estão fazendo acontecer na nossa região. Certo, Márcio. Agora eu queria te perguntar de onde surgiu essa ideia magnífica. Porque assim, a gente sabe que isso é preciso. Principalmente no dia a dia, né gente? A gente sabe que comércio aqui em Três Lagoas, aprimorar sempre é preciso. E aí eu pergunto a você, Márcio, como você teve essa ideia genial? Durante o meu trabalho, entrevistando as pessoas que começam com uma empresa, um comércio, elas falam que, Mário, olha, eu senti a falta disso e eu, então, decidi começar. Como que foi no seu caso? E como eu já trabalho como mentor de negócios, eu já trabalho com empresas há mais de 20 anos. E dentro das empresas, o que eu percebi? Existe uma lacuna, muitos empresários, eles estão muito isolados. Por mais que existam notícias, eles têm alguma, existem algumas associações parceiras, inclusive como a AGE, a Associação Comercial, Sebrae, que sempre está fomentando eventos. Mas eu percebi que faltava algo a mais e principalmente valorizando o pequeno empresário, pequeno, médio empresário. Com certeza. Para direcionar. E o evento de forma constante, que tenha um calendário por mês que seja sempre constante para poder entregar um pouquinho de conhecimento. Tanto valorizar aquele empresário que está crescendo, para saber quem está assistindo, eu consigo chegar onde essa pessoa chegou. Às vezes a pessoa, ela tem grandes empresários, nem todos chegaram ao topo. Muitas vezes é muito fácil quando vê um empresário, como o Jair Panuzzi, que foi o primeiro do ano passado, que tem uma história fantástica de vida. Mas quem só vê na posição que ele está hoje, a nível Brasil, o crescimento que ele tem a nível Brasil, sendo a maior concreteira no estado do Mato Grosso do Sul que atende, não só o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil hoje, é muito fácil olhar para quem conhece ele hoje, ver a estrutura da empresa dele, mas o ver o que ele passou e a tomada de decisão que teve para poder chegar lá. E poder isso entregar de forma direcionada para o público, diferente de um podcast, que eu acho muito interessante, eu gosto muito de podcast, mas o podcast você se limita na parte do online, a pessoa assiste, só que fica gravado, por mais que fique gravado, outras pessoas podem assistir depois, não tem aquele momento presente. E como eu gosto muito dessa parte presencial, aquela energia. Então, além da pessoa aprender com o conhecimento desses empresários, que estão avançando, que estão crescendo, ela vai sentir aquela energia, vai sentir o que a pessoa passou, a pessoa passou, esse empresário passou, e muitas vezes ela está numa posição igual, que ela está passando um momento de dificuldade, dificuldade de encontrar pessoas para poder trabalhar, dificuldade de fluxo de caixa, dificuldade de pagar contas. E para muitos, amanhã vocês vão conhecer um pouquinho, melhor a história da Renata, sabe que nem tudo é um mar de flores na vida do empresário, de cada líder. Marcio, nós temos pouquinho tempo, mas aproveitando que você está aqui, eu queria até chegar nesse quesito, nessa pergunta, porque eu, Israel Espíndola, a gente sempre vem aqui falando sobre as oportunidades, e qualificação, que o Traslaguense não busca. Você, como empreendedor e também idealizador, queria que você comentasse um pouquinho para a gente, como que está o cenário hoje, das pessoas que vêm buscando essa qualificação, vêm buscando conhecimento. tanto falando do Café com Negócios, quanto da escola de inglês também. Sim, hoje eu vejo Três da Goa, uma cidade que está crescendo no cenário nacional, não só pela economia, os novos investimentos que vão ser feitos nos próximos anos, das grandes empresas, mas do empresário que está chegando aqui e fortalecendo. Eu vejo pela demanda dos treinamentos, do próprio Café com Negócios, esse público sempre procurando, que participa, e que tenha a humildade de saber, eu preciso mais. Eu preciso conhecer mais. Eu vejo que está crescendo ainda, existe alguns empresários, a gente sabe que não só Três da Goa, mas a nível Brasil, que estão parados no tempo. Só que esses empresários que ficam parados no tempo, com tanta mudança que existe no mundo, com o tempo ele vai, cada vez vai perder força. E está tudo certo, se ele pensa, o que ele tem hoje? Ele está feliz com aquilo, ele não quer avançar, está tudo certo, de repente ele tem um pequeno negócio, ele sobrevive daquele negócio, e se ele está feliz assim, ok, mas tem um grande público que quer poder crescer. Eu entendo que você ser empresário, ser empresário no sentido, não de você conseguir, você ter autonomia de tempo, você ter liberdade de tempo, você está servindo a sociedade, você está gerando emprego, mas você não precisa atuar no negócio. E isso é um pouco do que eu faço na minha empresa de treinamento, das mentorias, ajudar o empresário a conseguir ter mais tempo, e chegar numa posição de gestão, uma posição estratégica, que mesmo que ele trabalhe, mas ele não precisa colocar o ponto, porque a empresa roda sem ele estar presente. É lucrativa, ela cresce, ela é lucrativa, e ele tem condição de abrir novos negócios, e tem a tão sonhada liberdade, não só financeira, mas é de tempo, que talvez seja mais importante. Certo, Márcio, a gente tem pouco tempo, eu queria que você fizesse, então, na verdade, agradecer a sua presença aqui, esclarecendo para a gente como que funciona, como que é, quem tiver oportunidade, vá, conheça, eu já fui, assim, acho que só esse ano, é a sexta, eu já acho que eu fui três esse ano, a sua escolha dos palestrantes, o convite dos palestrantes, está essencial, está maravilhoso, tem aquilo que a gente espera mesmo, e eu queria que você fizesse o convite para o pessoal, para estar amanhã lá. Então, a gente agradece por todo o suporte do Grupo RCN, a você, sempre com essa simpatia gigantesca que você tem, a todo o público, até os telespectadores do Grupo RCN, que estão nos assistindo e também nos ouvindo pela rádio, então, amanhã, o sexto Café com Negócios de 3 a Gois, a gente vai entregar o melhor, a cada evento, a gente está procurando sempre apresentar novidades, entregar o máximo, e pelo que eu entendi, conheci mais ainda, semana passada, da história da Renata, até preparando esse evento, vai ser um evento que quem for, vai poder sair de lá mais forte. Com certeza. Não só com conhecimento, mas com oportunidades de fazer network, com visibilidade, para poder fazer as empresas, querer crescerem mais, e com mais parcerias, que é muito importante ter parcerias, e se fortalecer. Com certeza, Márcio, muito obrigada. Renata, um beijo para você, olha, amanhã você vai arrasar mais uma vez, né, e eu já desejo aí mais sucesso para você. Aqui na Câmara 1, meu amigo Natan, quero falar com vocês também sobre verdeflora, floricultura e paisagismo. Você tem a casa sua, a gente sempre tem que lembrar você, que aquela plantinha que você quer colocar aí na sua casa, no seu jardim, na sua empresa, você encontra lá na verdeflora, floricultura e paisagismo. Então, ó, você quer agradar também o mozão? Aquela cesta de café da manhã, aquele buquê de flores, né? Verdeflora, floricultura e paisagismo, aqui em Três Lagoas, para melhor atender você, a sua empresa e a sua casa. Eu vou aqui tomar uma água, e volto já já com Israel Espíndola. Não sei. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito, e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício, é mais facilidade, é mais produtividade.